Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Colheita de Sucesso. Meu nome é Caio e hoje estou aqui para apresentar para vocês a poda do pé de mangueira, no caso, poda de formação. Olha aí, como vocês observam, vou mostrar aqui para vocês onde foi feita a primeira poda, entendeu? Feita aqui embaixo. Aqui já se iniciou a segunda poda e agora já está vindo a terceira poda, entendeu? O profissional aí na área, gente, em poda, em manga, está ensinando para vocês aí como fazer a poda. Como vocês observam aí, a poda está sendo a baixa da gema, entendeu? Olha aí, poda de formação da mangueira, poda bem feita. Na quarta poda, gente, aí já se inicia uma formação mais bem nivelada, organizando a planta. Olha aí, ó, segunda poda, essa outra mangueira aqui e assim por diante, gente, aqui no prantinho de manga, ó. Aí, ó, fazendo a retirada dos ladrões, como se fala, né, essas galhas aqui saem abaixo do, saem abaixo e acima do enxerto, né, gente? Que esteja fora da formação. Está apresentando para vocês, gente, esse aqui é Reginaldo, o nome dele. Aí, ó, Reginaldo. E ele está, é o professor hoje das aulas da poda, gente, está ensinando aqui quando está fazendo formação. Isso aqui não poda. Olha aí, ó, como é que está. Está bem pequeno, gente, não se fez a poda, entendeu? Mesma coisa é essa. Essa aqui também está nova, os brotos aqui estão maduros, não vai estar fazendo a poda, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí, deixa aí alguns comentários, para nós tirar suas dúvidas, gente. Aqui, Reginaldo, quantos brotos aí saem aqui por cada galha dessa daqui agora, depois da poda? Três, quatro. Três, quatro, gente. Se sair mais, elimina. No caso, os que saem aqui fechando para dentro, elimina ou deixa? Elimina os fechando para dentro. Esse que ele vai abrir, assim, ó. No caso, vocês deixem esses brotos trabalhando mais para cá, e se sair algum, gente, nesse formato aqui para dentro, vocês estejam eliminando, certo? No caso, como é poda de formação, vocês sempre trabalham a formação para o lado de fora. Olha aí, ó, planta de primeira poda. Tá vendo, gente? Sempre abaixo da gema aqui, ó, tá sendo feita a poda de formação. Esse aqui deixa, gente. Esse aqui é os ladrões, entendeu, gente? Tá fazendo a retirada deles. Aqui a manga esteja... E esse aqui, Reginaldo? Tira ou não? Esse aqui do lado, não. Aí, ó, gente. Se tiver uma gaia dessa forma aqui, que ela estiver baixa, você esteja retirando. É. E aqui você esteja trabalhando aqui a formação, aqui em cima. Aí, ó, vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí quem gostou, certo? Fica todos com a santa paz de Deus. Fica todos com a santa paz.